A varíola dos macacos tem três casos suspeitos no estado do Pará. Uma em Ananideua, uma em Santarém e uma aqui em Paraupebas. O município de Canando dos Carajás está observando, está acompanhando com orientações técnicas desse tipo de vírus que se proporciona no macaco, mas que vem de outros animais que passam por macaco e passam por seres humanos. Nós temos que ficar atentos e vigilantes. Qualquer sintoma gripar diferente que você tenha, procure um médico especialista para neutralizar qualquer tentativa da varíola do macaco chegar a Canando dos Carajás. A varíola do macaco, que doença é essa? É uma doença que já tem sido erradicada no mundo e voltou a ter algumas situações, inicialmente em países da África, mas agora já se alastra por vários países do mundo. Em alguns casos, inclusive no Brasil, inclusive chegou a alguns casos aqui na região norte também já, mas é uma doença viral, é uma doença infectocontagiosa viral que pode iniciar nos humanos, mas também nos macacos. Os macacos e os humanos são vetores. Esse nome, varíola dos macacos, ela é de certa forma errada, é equivocado, porque não é os macacos que têm esse vírus e transmitem para os humanos. Eles também são hospedeiros que nem os humanos. Na verdade, essa varíola desse tipo, desse vírus, são transmitidos por alguns animais para os macacos e também podem ser transmitidos para os humanos. Então, por isso, é uma doença bem infectocontagiosa. Douglas, como é que pode se caracterizar que a gente pode suspeitar de uma pessoa ou da gente com esse tipo de doença? Inicialmente, a varíola tem uns sintomas bem específicos. Normalmente, febre, mal-estar geral, dor de cabeça, dores musculares. Isso, geralmente, do início dos sintomas, persiste por mais de até uns cinco dias, geralmente. E do primeiro ao terceiro dia, após o início da febre, aparecem as lesões no corpo, que são lesões papulosas, que evoluem para máculas, vesículas e crostas, bem semelhantes à varicela, que é a catapora. Então, ela pode ser confundida com algumas outras doenças, inclusive a varicela. Mas, inicialmente, ela é bem inespecífica. E depois, começa a ter lesões no corpo que são mais específicas da doença. Como é que o município está observando essa situação diante de que aqui em Paraupebas, Santarém e Ananideu já tem sintomas de pessoas que estão sendo suspeitas de ter essa doença? Isso, nós já temos alguns casos suspeitos aqui no Pará. Os exames desses pacientes são encaminhados ao LACEN para fazer as análises, mas sem resposta ainda, se positivo ou negativo. Mas o município vem acompanhando pelas notas técnicas do Estado, que estão transmitidas para os municípios. E a gente sempre informa as equipes de saúde, aos médicos, enfermeiros, o que acontece no Estado, no país, os dados epidemiológicos. E também já estamos agendando um treinamento para capacitar as equipes contra essa patologia. Justamente para se alertar e tomar as providências cabíveis quando surgiu um caso suspeito. Douglas, qual é a orientação que você dá para a sociedade diante desse fato? É um fato novo, uma doença nova também, né? Qual é a orientação que você faz? Apesar de ser uma doença contagiosa, ela não tem alta letalidade. Os estudos indicam que ela tem cerca de 5% de letalidade nos humanos. Então, varia muito de acordo com a gravidade e o organismo da pessoa. Mas é interessante a pessoa, para se prevenir, evitar contatos com pessoas que tiveram viagens recentes para locais com casos confirmados ou países com casos confirmados, né? Se tiver algum sintoma específico, no caso das lesões de pele, já colocar a máscara e procurar a unidade de saúde. Por quê? Porque essa doença é transmitida por contato com as lesões e também por respiração. Lógico, o contato com a respiração tem que ser um contato prolongado e duradouro. Então, a principal forma de contaminação é por meio das lesões, fluidos corporais dessas lesões, né? Tipo, a vesícula que estoura, tem o pus, então ela transmite com mais facilidade. Ou fluidos corporais, como se fosse mucosa oral, mucosa nasal. Então, realmente, é proteção contra contatos e fluidos respiratórios. Você acha que nós vamos voltar a usar máscara, a população, toda aquela preocupação que nós tínhamos com Covid? Acredito que não. Acredito que não, porque, como eu falei para você, ela tem transmissão por via respiratória, mas o vírus é menos transmissível por via respiratória do que o Covid. O Covid tem uma transmissibilidade. Essa não. Essa é mais pelo contato com fluidos corporais. Então, acredito que, de imediato, máscara nesse momento não. Obrigado. Obrigado. Obrigado.